Você foi convidado para encontrar o Bolsonaro e o Dória. O que você falaria para eles? Bom, primeiro que eu acho que eu não vou. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane. E eu sou a Lidy. Esse é o albergue no teatro. Nós temos a honra de apresentar uma entrevista com vocês com o diretor da Companhia Rede Munho, o Rudi Fran Almeida Pompeu. Bom, a gente está sem ministro da Saúde. Estamos com apenas um interino lá e ainda é militar para ajudar a causa. Estamos com o secretário da Cultura, que não representa nada no federal. Houve diversas mudanças de ministério que eu acho que eu nunca vi na vida. Tanta mudança de ministério. Isso é uma visão do presidente. Ele quer mostrar que não existe pessoas competentes, porque na educação é um cara que fraudou um monte de coisa para conseguir chegar no poder, para conseguir se formar. Na saúde, se não tivesse comprovado que fosse a cloroquina, ele não aceitava. Tinha que ter a comprovação da cloroquina. Então, todo mundo que diz contra ele, ele demite. O raciocínio dele será que é... Bom, eu estou querendo dizer que no Brasil não tem gente competente ou ele realmente não se importa com isso e só está querendo acabar com a população? Olha, na verdade, eu diria que para nós hoje, num governo como esse, um governo como o governo Bolsonaro, tanto faz quem vai para a cultura. Não existe possibilidade de cultura num governo como esse. O dia aí é a pessoa mais bem-intencionada para lá. Não interessa. Não importa, porque é um governo completamente desprovido de racionalidade capaz, de sensibilidade capaz de pensar um governo para o povo, para as pessoas, para todos. Ele não governa. Ele simplesmente está lá a serviço de um projeto que é de exclusão. É um projeto de exclusão. Então, assim, é mais ou menos que nem o Trump nos Estados Unidos. É um bracinho, é um puxadinho do Trump. Ele não suporta a diferença. Por isso que você está tentando rechear o governo de militares, porque ele não sabe o que é um procedimento governista militar. É aquele que dá ordens. É isso. É uma hierarquia pesada. Então, assim, não existe ministro da Saúde. Nunca existiu, na verdade. Ministro da Educação, muito menos. Então, assim, tudo isso é um conjunto político a serviço do fascismo. A serviço de uma lógica que é excludente. Uma lógica de dizer, ó, nós estamos aqui para mandar no país, nós vamos mudar isso aqui, vamos tirar os esquerdistas. Para eles, todo mundo que pensa a diferença é esquerdista. Pode ver. Eles são tão atrasados, mas tão atrasados, que eles pensam assim que mulher não pensa, que mulher tem que estar com a barriga no fogão. Você entendeu? Esse é o pensamento bolsonarista. É o pensamento que não aceita a diferença. Não aceita que a pauta LGBT quer mais. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Eles não acham que tem racismo. Eles acham que não, isso aí é mimimi. Eles não acham que tem, por exemplo, essa coisa da meritocracia para eles é um negócio fantástico. Eles não compreendem isso e não querem compreender. Então, por isso que eles venceram uma eleição à base da mentira, usando notícias falsas o tempo inteiro. Você tem que ver se tem encabimento. Você vai achar que um cara que nem o Fernando Haddad, por exemplo, era um cara capaz de... Chamaram o Fernando Haddad de pedófilo, chamaram o Fernando... Entende? É nesse lugar que esses caras fizeram política. É a política mais sórdida que a gente já ouviu falar na história. O Ministério da Cultura já não existia no governo Temer. Lá no governo Temer já era o fim. Entende? Então, depois, quando entra o Bolsonaro, eles transformam, colocaram um outro nome para isso, uma Secretaria Especial da Cultura. É uma forma de ir apagando os resquícios deixados por outros governos um pouco mais progressistas. Eu nem diria que eram uns puta governo legal. Mas eram governos que, pelo menos, você tinha a capacidade de dialogar, era dialético, você conseguia conversar, você respeitava as diferenças. Hoje não. Hoje não existe cultura no governo federal. É tudo conversa mole. É tudo papo furado. É tudo para manter o status quo, porque na verdade não existe. Não há possibilidade num governo fascista de existir cultura. Cultura torna-se inimiga dessa gente. Entendeu? Então, nós estamos em lados opostos. Eu estou no lado do outro da trincheira contrária do Bolsonaro e do bolsonarismo. Não é possível estar na mesma trincheira e fazer cultura, produzir cultura, você fazer teatro. Não dá. Entendeu? E é um pouco isso que eu penso. Então, não está acontecendo nada. Eu acho que o único lugar hoje que, de alguma forma, está conseguindo manter ainda alguma estrutura de políticas culturais é na cidade de São Paulo, no município aqui. Olha que curioso. O secretário de Cultura de São Paulo, da cidade aqui, você devia entrevistar ele. Ele é o Hugo Pozzolo. É um palhaço. Um artista. Palhaço. Palhaço mesmo. Que é lá do Paralapatões. Não sei se vocês conhecem o teatro dos Paralapatões. Incrivelmente, quando tem um artista minimamente dentro de um lugar como esse, as coisas tendem a acontecer melhor. Mas o governo Bolsonaro é impossível. Esse governo que está aí, gente, ele não quer conversar com vocês, não. Imagina, ele não quer. Conversa comigo, ele não quer conversar comigo. Não aceita aquilo que é diferente, muito menos aquilo que é reflexivo, aquilo que propõe pensar. Quando vocês assistiram o Siete, uma peça que vocês andavam para um lugar e para o outro, você via uma coisa aqui, uma coisa ali, quer queira ou não, você podia chegar em casa pensando, cara, o que foi que foi que eu vi? O que ele falava? Você pode ficar pensando, cacete. O que ele quis dizer com isso? Tanto é que reverbera na cabeça da gente. Ou seja, o teatro é uma proposta de fazer a gente discutir, propõe reflexão, é uma narrativa. Não tem lado, não estou desse ou daquele lado. Mas é isso. Imagina que o Bolsonaro vai querer um negócio desse. Não, né? Ele é um bandido, um miliciano. Miliciano, enfim. É isso que é. E é interessante você falar, né? Que reverbera e reverbera mesmo. Que até hoje, como eu te falei, é uma das peças minhas, uma das minhas favoritas. E você, narrando como foi a cena do soldado, me fez lembrar, me trouxe de volta a emoção que eu senti na hora. Porque era cômico, por um lado, por toda a situação em que ele se via, mas era extremamente tocante. E isso é até hoje. E quanto tempo faz pra assistir essa peça, gente? Sei lá, uns três anos? Foi em 2018 que a gente assistiu. E você vê, se você assistiu há dois anos, eu escrevi Hala 3, então. Foi em 2017 que eu fiz a peça. Que loucura, né? Que loucura, porque pra mim, quando a gente foi relembrando assim, que a gente reveu vídeos pra conseguir lembrar alguns detalhes do que a gente falou da peça, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, é muito atual. É muito, tipo, dá pra usar pro dia de hoje também, sabe? É impressionante. Total atual. E eu quero aquela cena, gente, que eu adorava. Tem uma cena, desculpa, rapidinho. Não tem aquela cena, aquela do armário? Que é Nárnia? Ah, Nárnia. Todo mundo falou. Gente, eu queria tanto botar uma coisa assim numa peça minha que eu falei, gente, agora é a chance. Nossa, maravilhoso. E todo mundo conversando, a gente ali, todo mundo perto, né? Nossa, gente, a gente vai entrar no armário, é Nárnia, não sei. Nossa, foi muito legal. Não, e é muito louco, porque aí você vai, você vê como é que tá a questão da... A questão artística, sociopolítica artística da gente, né? Porque quando a gente atravessa naquele armário, a gente tá entrando pro Hotel Cambridge, que é, na verdade, uma das maiores ocupações de moradia popular da cidade de São Paulo. Que depois virou um filme da Eliane Café, chamado Era o Hotel Cambridge, né? É um povo guerreiro, né? É um povo guerreiro que fica, enfim, batalhando pela moradia popular. E a gente, de repente, o teatro tava entrando, dividindo uma parede, entrando por dentro de um armário, abrindo um outro horizonte, um outro mundo, chegando num lugar que era onde moravam pessoas reais, sabe? Pessoas em situação, né, que não tem casa, que não tem moradia, que moravam naquele prédio. Quer dizer, é muito bacana, né, meu? Eu adoro essas coisas. Foi genial. Genial. Aproveitando, falando de teatro, o que você acha? Como vai ser o teatro pós-pandemia? É, é uma questão. As perguntas de vocês estão sendo perguntas difíceis. Não, é assim, é porque a gente não sabe, se tu disser que eu sei, eu não sei, né? Eu tenho alguns amigos, né, enfim, que são diretores, atores de teatro, a gente conversa muito, tem, a gente criou um boteco virtual, né, que a gente, toda segunda-feira a gente se reúne, dez e meia da noite, só tem diretores, tem atores, né, tem teatro, diretores, a gente fica batendo papo, como se fosse, como se a gente estivesse no boteco mesmo, conversando. E, às vezes, a gente quebra altos pau lá, né, por conta disso, né, diz assim, mas que caceta é essa de teatro virtual, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser? Mas aí a gente começou, de repente, amadureceu essa conversa, passou dessa fase, e a gente chegou exatamente nessa que é a tua pergunta. Como que a gente vai fazer depois disso tudo? Como é que vai ser isso? E é uma grande incógnita, a gente tem se perguntado mesmo, né, o que que eu vou produzir depois disso? Qual que é a nossa... Do que a gente vai falar, né? Como que a gente vai fazer, né? Você imagina, por exemplo, como que as pessoas vão logo nascer... Suponhamos que em janeiro descobram a vacina, e aí em janeiro vai ter aquela festa e todo mundo dizendo, ó, agora a partir de fevereiro de 2021, tá tudo tranquilo, né, podemos ir pras ruas. Mas foi tanta gente que morreu, foi tanta gente que a gente perdeu nessa crise, que eu acho que as pessoas vão pensar diferente. Não vai ser mais tão simples ir no mercado, não vai mais ser mais... Eu tenho pensado isso, porque eu tenho vivido um pouco isso. Eu vou no mercado cheio de coisas, sabe? Você é obrigado aí pra trazer alguma coisa? Você já vai encanado... Então, eu não sei se o caminho cultural também vai ser esse, sabe? Como que a gente vai... Como que a gente vai encarar essa coisa... Do exercício, do toque, né? Do pegar um no outro, assim... Eu tenho dúvidas, assim, de como que vai ser. Eu não sei te responder essa pergunta. Essa que é a questão. Eu não sei. Tenho um pouco de medo dela, assim. Mas eu não sei. Mas toda a sua reflexão já traz muito pra gente, porque ajuda a gente a refletir também. Todo mundo deve estar pensando, né? Mas é que o meio artístico, principalmente relacionado ao teatro, é um meio que exige aglomeração, exige toque, exige esse contato. Então, realmente, a gente vai ficar pensando até saber, até chegar e acontecer. E a minha última pergunta, você falou que as outras estão difíceis. Eu não sei se essa vai ser fácil, então. Você foi convidado pra encontrar o Bolsonaro e o Dória. O que você falaria para eles? Bom, primeiro que eu acho que eu não vou. Tá. Eu vou dar um plano mesmo. Você vai ser ouvido. E ele vai te atender. Você vai ser ouvido. Olha que raridade. Bom, eu ia deixar bem claro. Se fosse real, eu não iria no encontro. Mas, vamos pensar que eu vou construir uma personagem e vou. Bom. O que eu diria pra esses caras, bicho? Eu diria pra eles que eles nunca... Eles precisariam se humanizar um pouco mais. Que eles jamais entenderam de pessoas, de diversidade, de gente. Eles precisavam sair desse lugar que eles estão. Que eles jamais compreenderam o que é, de repente, a aventura humana na Terra, a aventura da humanidade no mundo. Eles não compreenderam isso. E talvez era bom que eles se reinventassem de um outro jeito. Fossem pra um lugar bem longe. Bem longe, mas bem longe mesmo. Onde pudessem fazer um exílio, talvez, né? Sei lá, no Alasca. Qualquer lugar longe, distante. Pra eles pensarem sobre tudo isso que eles fizeram durante os governos deles. Durante as campanhas políticas deles. Eu diria, você precisa refletir sobre o que vocês fizeram. O que vocês causaram. Trazer pra eles uma possibilidade de reflexão. Sobre o que eles são na vida. O que esses caras representam no mundo, né? O Bolsonaro e o Dória são duas figuras difíceis de você. Você não tem... São homens recheados de ventos, de vácuos, né? Não há absolutamente o que conversar com eles, né? Então, talvez fosse ir lá mais uma vez pra declarar pra eles que, ó, vocês são figuras que... Insuportáveis. Que passaram pela minha geração, de alguma maneira, né? O Bolsonaro é a representação máxima do que há de mais atrasado. Do que há de mais... Redundantemente pior. Sabe? É uma pessoa ruim por dentro. Esse é o Bolsonaro, né? Eu fiz questão de selecionar os dois, na verdade, porque o Dória saliou o Bolsonaro e agora ele tá tentando sair, né? Da imagem. Ele tá tentando desvincular a imagem com o Bolsonaro. Como se você dissesse assim, não, eu não sou da mesma laia. E a gente sabe que é. É. Ele é igual. Ele é igual. Eles se encontram fácil, assim. É claro que é. É que, claro, esses caras ficam navegando nas pesquisas, né? Sim. A gente tá vendo o que que tá ruim agora. Tá ruim pro Bolsonaro? Então não fomos pro Bolsonaro. A gente chama isso com o pé em cada canoa na política, sabe? O cara tá com o pé em cada canoa. Vamos ver qual que vai, né? É isso. Não prestam. São figuras execráveis. Tem razão. Tem razão. Concordo. Eu agradeço muito a tua participação. Você é uma figura importantíssima. E o trabalho que você faz, além de ser importante, é impecável. Eu sou muito apaixonada pelo seu trabalho. Então eu gostaria só de falar que é uma honra pra gente ter você aqui. E é uma honra pra cidade ter você como diretor de uma companhia de teatro. que é relevante e que faz a diferença. Eu que agradeço muito mesmo. Eu que agradeço, meninas. Eu fico muito feliz de vocês terem me chamado. Muito obrigado. O meu trabalho é sempre coletivo com o meu coletivo, com o meu grupo, que chama Rede Múmia. Eu gosto muito, assim, de... O meu trabalho, ela é muito... Todas as coisas que eu construo, eu construo junto com eles. Então é uma batalha nossa. Eu queria agradecer a vocês. Obrigado pelo apoio de sempre que vocês estão dando pra gente. Eu fico muito feliz com isso. Quando precisar, é só chamar. Estamos por aí. Está ótimo. Muito obrigada mesmo. Foi maravilhosa a conversa. Adorei conversar com você. Esse é o único meio que a gente tem de se encontrar, infelizmente, virtualmente. Mas que a gente se encontre em breve aí pra nos acalorar com a arte. Vamos que vamos. Vai passar esse momento e a gente vai se encontrar. Vai passar. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Gente, e obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. Também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudoalberg72.